Olá pessoal, tudo bem? A tia Nil está morrendo de saudade de vocês. Como vocês estão? Vocês assistiram a outra aula? Gostaram? Vamos relembrar nossas aulas rapidinho? A primeira foi a lei da liberdade. Quem lembra? É aquela do talco, que um jogou talco na cara do outro, dos papéis picadinhos que caíram na nossa cabeça. Muito legal, né? Foi show, foi show essa aula. A segunda aula foi a lei do progresso, progresso. Lembram disso? Da Lili e do João, que eles explicaram pra gente o que era progresso. Muito fofo, né? Foi lindo demais. E hoje vamos falar do quê? Quem se habilita? Hoje nós vamos falar sobre uma outra lei de Deus. Nós estudamos numa aula passada na sala de aula. Vejam se vocês lembram. É a lei da adoração. Sobre demonstrar o nosso amor a Deus. Vocês lembram? Não, né? Eu sabia. Bom dia. Então, tudo bem. Vamos lá. Nós vamos lembrar juntos agora, ok? Então, vamos lá. Uma das maneiras de adorar a Deus é o quê? Quem lembra? A prece. Vamos começar a prece inicial, então. Hoje, quem vai fazer a prece pra gente é o Kauan. Kauan, vamos lá fazer a prece, por favor. Beijos. Obrigado, Deus, pela aula de hoje. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado pelos meus pais e animaizinhos. Que tenhamos uma semana abençoada. Pai nosso que está nos céus, senti que eu adecei o vosso nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao nosso de cada dia a gente vai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós pegamos a que nós temos fingido. E nós esteus caindo tentações, no invés de tudo mal. Agora, sempre que assim seja, graças a Deus. Oi, amigas. Oi, amigos. O tio vai falar um pouco sobre a lei de adoração. Vocês sabiam que na prece, podemos louvar, agradecer e pedir? Pois é, louvar, porque as coisas que Deus fez são tão maravilhosas. Pensem no mar, nas cachoeiras, no céu, nas estrelas. Falando nisso, no último dia 21, ocorreu um eclipse, deu pra ver pela internet. Os bichinhos, um mais lindo que o outro. Os alimentos, as plantas, as flores, as frutas e tantas outras coisas. Muito lindo, não é verdade? somente louvando mesmo. E agradecer, depois de vermos tanta coisa que Deus fez, de olhar pra tudo que temos ao nosso redor, a nossa família, a nossa casa, o nosso alimento, os nossos amigos e muito mais. E quem agradece sempre, é mais feliz. E pedir? Sim, também pedimos adeus em nossas preces, para nos ajudar nos estudos, pedimos uma boa noite de sono, por algum amigo que está doente, pedimos. Enfim, a prece está dentro da lei de adoração. Sabem por quê? Porque na prece, nós conversamos com Deus. Nós nos aproximamos dele. Mas só vale se for de coração. Sabe aquele Pai Nosso, mais ou menos, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como o Pai Nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Amém. Não pode não. Tem que ser de coração, com sentimento. Também, só orar, orar, orar. Estamos adorando a Deus? Faz parte da lei de adoração? Também não. Nós precisamos colocar em prática. É necessário ter atitude. Praticar boas ações. Entenderam? Nós falamos com Deus através da prece e nas boas ações. Ok? Ana. Oi. Qual será a próxima aula? Nossa. Nós nem acabamos essa ainda. Hora da história. Vamos lá? A gente vai falar sobre a Juliana. Juliana tinha uns sete anos. Juliana era bem estudiosa, era risunha, alegre. Juliana morava com a mãe e com a avó. Estudava e o sonho dela era falar com Jesus. Ela queria falar com Jesus. Sempre ficava falando, mãe, Jesus podia vir aqui em casa, a gente pode convidar ele, eu queria conversar com ele. E a mãe sorria pra ela, né? Porque Jesus tá sempre com a gente, não é mesmo? Mas a Juliana queria muito receber a visita dele. Então, quando ela ia se deitar, ela orava. E aí ela conversava com Jesus. Aí ela falava, Jesus, você podia vir aqui em casa, né? A gente podia tomar um café da manhã ou almoçar. A gente pode fazer um chá também pra você conversar comigo, com a minha mãe, com a minha avó. Sempre falava. Aí ela contava, no dia dela, Jesus, hoje lá na escola, eu brinquei muito com uma amiga. Ela chama Dora. Ela acabou de entrar na escola. E a gente brinca na hora do intervalo. Só que a gente brinca diferente das outras crianças. Por quê? A Dora tem um probleminha nas pernas. Ela não anda. Ela fica na cadeira de roda. Então, eu brinco com ela. Eu corro com as minhas pernas e ela com a cadeira. E a gente consegue brincar. E é muito legal. Eu gosto muito da Dora. E aí depois ela ainda contava. Olha, Jesus, hoje o Fred, meu cachorro, correu atrás da Fiona, a minha gatinha. E a minha mãe colocou ele de castigo. Ele não pode ficar brigando. Nós temos que nos dar com todo mundo. E nos dar bem. Eu acho que ele vai aprender. Ai, Jesus, acho que era isso que eu tinha para contar para o senhor hoje. Então, boa noite. E ia dormir. Mas nesse dia aconteceu algo especial. A Ju, de repente, acordou num lugar bem lindo. Num lugar com uma grama verdinha. Com muitas árvores. Com muitas frutas. Um cheirinho bom. Maçã. Pêssego. Manga. Nossa, as árvores estavam carregadas de fruta. Um lugar lindo mesmo. E de repente, alguém se aproximou dela. E ela olhou. Era Jesus. E ele foi logo falando. Oi, Ju. Eu conheci sua amiga. Adora, né? Nossa, ela é muito legal. Bem engraçada. Vocês têm uma amizade muito bonita, viu? Ai, Jesus falou para ela. Ah, fala para o Fred que não é para ele correr atrás da Fiona. Não pode. Tem que se dar bem. Eu estou muito chateado com ele. Mas ele vai aprender. E a Ju ficava só olhando e não falava nada. Tipo, perdeu a voz assim, de susto. Aí, Jesus falou para ela. Ju, a gente pode tomar café da manhã. Pode ser amanhã? E a Ju olhou e fez assim. Não falou nada. Aquele susto, né? E aí, Jesus fez tchau e foi saindo. E a Ju ficou pensando, pensando. O dia tão esperado chegou. Eu acho que será uma parábola. Não, não, não. Será leis morais. Shhh. Gente, hoje o Miguel e a Ana estão com tudo, hein? Mas vamos voltar para a história. A Ju vai tomar café da manhã com Jesus. Ai, fiquei super animada. Vamos lá? A Ju acordou na cama dela. E aí, lembrou de tudo. Levantou correndo. Escovou os dentes. Arrumou os cabelos. Pôs o nascinho. E foi correndo contar para a mãe. Mãe, 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 mãe. Nós temos que ir até a padaria. Comprar pão. Comprar pão doce. Com creme em cima. E leite. Porque ele vai vir tomar café com a gente. Ai, a mãe olhou. Ele queira, Ju. Ai, a Ju falou. Jesus, ele vai vir tomar café com a gente. Vamos, vamos, vamos. E a mãe sorriu. Mas foram para a padaria. E no caminho elas foram conversando. Chegaram na padaria. O pão estava quentinho. E tinha o pão doce que ela gostava. Pediram, colocaram na sacolinha e foram embora. Para o café tão esperado. Mas, na primeira esquina, havia uma criança. E uma criança que estava pedindo comida. A Ju viu aquilo. Tocou o coração dela. Ela pegou, olhou para a sacolinha. Não teve dúvida. Pegou o pão doce. E foi lá. E falou com a criança. Oi, eu sou a Juliana. Tudo bem com você? Você quer pão doce? Tem um creme em cima. É uma demícia. A criança pegou o pão e comeu. E a Ju se sentiu tão feliz. Mas, tão feliz. Aí, ela pensou. Outro dia, eu dou esse pão para Jesus. Ele também faria o mesmo. Falou tchau para a criança. Pegou na mão da mãe. E foram embora. Quando estava quase chegando em casa. A Ju e a mãe. Avistaram uma mãe com um bebê de colo. E eles também estavam pedindo ajuda. E aí, a Ju ficou naquela situação. Olhou para a sacola. Um bebê. Uma mãe. Ela não teve dúvida novamente. Pegou a sacolinha. Foi lá. E entregou para a senhora que estava com o bebê. A senhora ficou tão feliz. E o incrível é que o bebezinho esticou os bracinhos para a Ju. Como se estivesse agradecendo também. Nossa, a Ju se sentiu tão feliz. Fez tchau para a senhora. Pegou a mão da mãe. E foram embora. No caminho, a Ju falou para a mãe. Eu acho que a gente ainda tem bolo de fubá, né mãe? Aí a mãe da Ju falou. Sim, a gente comeu só um pedacinho. Tem bastante. E foram embora para casa. Mas, meu Deus, como eles conseguem assistir a aula e ainda tentar adivinhar qual vai ser a próxima? Por favor, vamos prestar atenção. Mas, enfim, onde parou a história mesmo? A Ju doou café da manhã para as pessoas que precisavam. A Ju e a Ju e a sua mãe chegaram em casa e a Ju foi preparar a mesa. Colocou uma toalha, colocou uma toalha, um vasinho de flor, pegaram umas frutinhas, uva, maçã, enfeitaram a mesa, pegaram o bolo de fubá que tinha sobrado, uns cafezinhos e se sentaram. Então, a mãe, a avó e a Ju e começaram a conversar e comeram um bolo, tomaram um café. A avó da Ju contou umas histórias de quando ela era pequena e elas riram muito e foi muito gostoso. Foi um café da manhã muito bom. Aí a Ju foi para a escola, foram fazer as coisas dela e ela esqueceu do café da manhã com Jesus. E quando foram se deitar, a Ju teve um estalo e falou para a mãe. Mãe, eu esqueci do café da manhã com Jesus. E agora? Aí a mãe pegou e falou para a Ju, calma, nós vamos fazer a oração da noite e nós vamos explicar tudo para Jesus, tá bom? Aí a Ju concordou. Então, as duas foram se deitar, aí sentaram na cama e começaram a orar. E a Ju até contou o que tinha acontecido durante o dia. E a mãe da Ju pegou o evangelho e abriu, assim. E caiu em que lição fora da caridade e não há salvação. As duas se olharam, pensaram no que aconteceu durante o dia. E a mãe da Ju foi ler. E aí, o apóstolo e Paulo estavam falando que não adianta as pessoas falarem várias línguas. Falarem até a língua dos anjos. Se elas não tiverem caridade no coração, não adianta. Tem que ser a caridade pura, né? A caridade de coração. E também falava que a caridade é feita de paciência. Que a caridade é doce, carinhosa. Que a caridade fica feliz com a verdade. E que a caridade espera de todas as pessoas o melhor. E a Ju, ouvindo tudo aquilo, sentiu seu coração tão feliz. E as duas foram dormindo. Foi linda a lição da noite, né? E aí a Ju adormeceu, tranquila, com o coração leve. E acordou aonde? Cheirinho de pêssego, cheirinho de manga, cheirinho de maçã. De novo naquele lugar lindo. E ela olhando as árvores, cheia de frutas. Quem se aproxima novamente? Jesus. Jesus chegou e já foi cumprimentando. Ui, Ju! Ju, que pão doce gostoso, com aquele creme em cima, muito bom. Adorei o leite. E o pão estava quentinho. Nosso café da manhã foi muito gostoso, Ju. E a Ju só olhava e sorria. Ela nem acreditava, né? Aí Jesus pegou e disse. Ju, eu preciso ir, porque eu tenho que ajudar algumas pessoas. Mas quando precisar de mim, ora ou faça boas ações. Eu estou sempre com você. É só pensar. E foi se afastando. E a Ju ficou olhando e de repente acordou. Então a Juliana acordou e foi correndo contar para a avó e para a mãe o que tinha acontecido. E a avó da Juliana falou assim. Ju, Jesus está sempre com a gente. Sempre. Nas nossas boas ações, nos nossos bons pensamentos, não é? Nas nossas orações. Ele está sempre conosco. Tenha sempre isso em mente. E a Ju pensou, toda feliz, foi se trocar e foi para a escola com o pensamento em Jesus. Fim. Fim. Oi. Pode ser uma parábola? Eu adorei a das ovelhinhas. Ovelhinhas? Sim. Da aula dos pequenos. Você não viu? Não. E agora? Dá para ver. Está no YouTube. Legal. Olha isso, gente. Eles ainda continuam na tentativa de adivinhar a aula. Meu Deus. Oi. Gostaram da nossa história? Qual a parte que vocês mais gostaram? Ah, eu adorei aquela que a Ju acorda no meio das árvores com pintas e Jesus fala com ela. A Ju orava com o coração. Ela conversava com Jesus com o sentimento verdadeiro, não é mesmo? Sim. Ela fazia porque o coração dela pedia, né? Não fazia por fazer, né? Igual no evangelho que ela e a mãe abriram lá na hora de dormir, que o apóstolo Paulo falava da caridade. Lembram? Que tinha que fazer a caridade de coração. Então, não adiantava fazer por fazer. Muito legal. Verdade. A Ju vive a lei de adoração no dia dela, brincando com os amigos, respeitando a mãe e a avó, orando com a mãe, ajudando quem precisa e sendo agradecida pelas coisas que ela tem em casa. Agora, nós entendemos a lei de adoração. Muito bom. Bom, mas existem muitas parábolas. De novo. Ai. Joana de Ângeles. Emmanuel. Me ajuda aqui. Leis morais. Miguel, Ana, o que que é isso? Comportem-se. Todo mundo conhece a dobradura abre e fecha? Vamos lá? Vamos começar? Vou posicionar o celular. Vou posicionar assim. Assim vocês vão conseguir visualizar melhor. Aqui temos um papel, é um quadradinho, tá? Eu escolhi um papel todo desenhadinho, pra ficar mais bonitinho, tá? Então, a gente vai pegar assim na parte que tá desenhada. Vamos dobrar. Marcar o papel. De um lado. Do outro lado. Sobrar em todas as pontinhas dele. Assim. Aí, nós vamos ter o papel todo marcadinho, certo? Continuando desse lado, a gente vai unir as pontinhas. Marca direitinho, tá bom? Fizemos um quadradinho. Fizemos um quadradinho. Nesse quadradinho, a gente vai virar, de cabeça pra baixo. E vai fazer a mesma coisa com as quatro pontinhas. E está pronto o nosso dobradura. Vou dobrar aqui. Fiz um quadrado pequenininho, só pra marcar. Aí, eu vou abrir. No que eu abrir, eu vou desenhar várias coisinhas. Primeiro, nessa parte. E eu quero colocar números. Então, eu vou colocar o número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Certo? Então, em cada pontinho desses, em cada número, eu vou colocar, abrir, vou colocar uma palavrinha. A gente pode colocar Jesus. Vou colocar a oração. Vou abrir outra parte. Amor. Caridade. Usando toda a sua criatividade. Família. Evangelho. E por último, carinho. E ela não poderia faltar, nossa lei da adoração. Vou fechar novamente. Fechei. Bonitinho. Aqui do outro lado, eu tenho quatro partezinhas. Pra deixar ele bonitinho, eu só vou dobrar aqui, ó. As pontinhas. Pra ele ficar todo coloridinho. Assim. Agora, utilizando os dois dedinhos, eu vou pegar, fechar. Bem bonitinho. E está pronto o nosso abre e fecha. Todo coloridinho. E a gente pode brincar com todas as palavrinhas da lei da adoração. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. O que está faltando na nossa aula? Música. Cadê o tio Sidney? Tio Sidney, cadê você? Vamos cantar uma música? Talvez alguns de vocês já conhecem. Vamos lá. É assim, ó. Lá, 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 lá. Lai, 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 lai. E Ele é nosso Pai do Céu, Ele fez o sol, o céu e o mar, e fez também nosso Pai do Céu. Lai, 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 l Nosso Pai do Céu, Ele fez o sol, o céu e o mar, Ele fez também, Nosso Pai do Céu. Ele fez também, Nosso Pai do Céu, Ele fez também, Nosso Pai do Céu. Gostaram? E aí pessoal, vamos para a nossa prece final. E quem fará a prece? Mais um convidado mega especial. Vamos fazer a prece, André? Ajuda a gente? Beijo. Querido Jesus, eu agradeço por essa aula, pelos nossos amigos que estão do nosso lado. Pelo Santo Espírita, a caminho da luz e peço proteção a todos. Pai nosso que saia dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vó vontade, assim a terra como o nosso. O bom nosso cada dia nos dá hoje, por doar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está infendido. E não desceis que em tentações, mas de verdade todo o mal. Agora sempre que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Tchau pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima aula! E olha, deixe os seus comentários, seja no Facebook, no Youtube, no Instagram lá, IGTV. E participem, dê o seu joinha, divulguem para os seus amigos, tá bom? Eu ainda acho que é parábola. Ei! Tudo bem, vamos perguntar para as crianças? Vamos? O que vocês acham? Próxima aula, parábola ou leis morais? Parábola, não! Eles que têm que falar. Vocês escolhem, falem para a gente. O que vocês acham? O que vocês acharam? O que vocês acham? Legenda Adriana Zanotto